O GZAFUN Olá malta, vou-vos falar hoje sobre o GZAFUN É um instrumento que originalmente é feito de bambu, embora este seja em plástico O som é produzido por uma palheta igual à de saxofone tenor E o GZAFUN tem uma extensão de duas oitavas E tem este tipo de timbre O GZAFUN 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 O GZAFUN